Música Saulo é um rapaz de 36 anos, pele branca, magro, de estatura mediana, tem cabelos castanhos escuros, usa barba e bigode, tem olhos castanhos, nariz e boca pequenos. Veste calças jeans azuis e camisa também jeans, com mangas dobradas até a altura dos cotovelos, com o verso mais claro. É surdo e há um intérprete que dará voz à sua apresentação, pois Saulo sinaliza em Libras. O ambiente em que ele se encontra é um estúdio com fundo fotográfico cor de laranja. Ao redor de Saulo há vários vasos de plantas, uma mesa de apoio do lado direito e atrás, à esquerda, uma cadeira de diretor com assento e encosto azul. Saulo está sentado em uma cadeira de madeira ao centro. Oficina de Legenda Descritiva Vou fazer uma pequena apresentação sobre mim. Meu nome é Saulo e esse é o meu sinal. Eu sou professor da UNB, com doutorado e licenciatura. E também trabalho com descrições de vídeo. Então, vou fazer uma pequena apresentação sobre mim. Formado em Letras e Letras Libras. Tenho mestrado em Linguística. Áreas de Filmes e Tradução. E o meu foco é em Tradução de Vídeos. E é essa oficina que temos aqui. Ela tem um objetivo de acordo com o Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis. Esse trabalho é mais focado na parte técnica, em pessoas que fazem tradução. E para a legenda descritivas, para as pessoas surdas e ensurdecidas. Aqui nessa oficina, nós iremos ter os parâmetros técnicos. Primeiro, falar sobre os grupos técnicos da legenda. E a pessoa vai fazer a tradução. Depois, eles vão passar para a legenda descritiva. Para o surdo e o ensurdecido. Nós sabemos que em 2010, o IBGE e a pesquisa mostrou que no Brasil, temos mais de 10 milhões de pessoas surdas, ensurdecidas e deficientes auditivos. Isso é importante por quê? Porque nessa oficina, nós iremos mostrar o número de linhas, que são duas ou três, e também a velocidade para o tempo de cada legenda. E também os trechos que iremos colocar em cada. Em cada pedaço de vídeo, cada cena. Tela aparecendo com o texto, com as informações que o professor acabou de falar. Então, primeiro esclarecendo os nomes que estão nas regras europeias da legenda descritiva De acordo com a regra europeia, existem três lucidades na quais o espectador pode assistir confortavelmente a produção audiovisual. Sendo elas 145, 160 ou 180 palavras por minuto. A PPM. Desse modo, essa regra define a duração do tempo da legenda em relação aos segundos e os frames, ou os quadros no vídeo. Então, nós temos em 145 palavras por minuto o nosso tempo em segundos barra frames vai variar de 1 segundo a 1 segundo e 20. E o número de caracteres deve ser de 16 até 25. A partir de 160 palavras por minuto os nossos segundos barra frames devem ser de 2 segundos a 2 segundos e 20 e os caracteres de 31 a 44 caracteres. E quando temos a situação de 180 palavras por minuto o nosso tempo de duração de segundos barra frames devem ser de 3 segundos a 3 segundos e 20 e o nosso caracteres de 53 a 68. Quando nós temos um texto com mais de 180 palavras por minuto é necessário editar para melhor compreensão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tela aparecendo com o texto, com as informações que o professor acabou de falar. Nós vamos mostrar os formatos das legendas descritivas. Tem três tipos de formato. O primeiro formato é o retangular. Nós temos duas partes, sendo duas linhas de palavras no mesmo formato, no mesmo tamanho. Depois da retangular, nós temos o formato piramidal. Coloca-se uma frase menor na primeira linha e uma frase maior na segunda linha, criando o formato de pirâmide. E depois temos também a pirâmide invertida. Nesse caso da pirâmide invertida, a frase mais importante vai em cima, na primeira linha e na segunda linha a frase menor, criando assim um formato de pirâmide invertida. Veja o exemplo. Tela aparecendo com o texto, com as informações que o professor acabou de falar. Agora eu vou mostrar o uso da pontuação, ponto, vírgula, exclamação e interrogação. A pontuação própria da legenda descritiva. Eu escolhi dois exemplos. A primeira é a vírgula e o segundo é o ponto. Então, para esclarecer na legenda descritiva, por exemplo, a vírgula. Quando termina a frase, a gente coloca a vírgula. É outro contexto, mas ela ainda está no mesmo tema da frase. Outro exemplo. Se usarmos o ponto final. É porque aquele assunto foi encerrado. É um ponto afirmativo. Também temos outras pontuações, como a de interrogação, a de exclamação, usando, por exemplo, para indicar pessoas gritando. Para cada tipo de pontuação, nós colocamos também. Tela aparecendo com o texto, com as informações que o professor acabou de falar. Agora eu vou dar um exemplo das linguísticas. O que é importante para o tradutor? Ele conhecer a parte da linguística, para ajudar a combinar, esclarecer e estruturar as palavras. Escolher os verbos, os adjetivos. Então, o tradutor, ele precisa também estudar a linguística, para ficar legível. E ter as legendas descritivas mais claras. A língua de sinais, Libras, a legenda para surdos e ensurdecidos, a LSE, ela é diferente da legenda comum. Ela vem com as informações claras. É importante direcionarmos para cada legenda os verbos e adjetivos. e usarmos a pontuação diferenciada para cada frase. Existem regras para as agir. Por exemplo, uma palavra grande precisa ser quebrada e colocada em duas linhas. Mas, para isso, é importante entender como se coloca em duas linhas. Tela aparecendo com o texto com as informações que o professor acabou de falar. Temos também exemplos de esquematização da estrutura da legenda. E tem legendas que combinam legais e são bem esclarecidas. E tem estruturas que são quebradas e já não combinam tanto. Mas é por isso que é importante mostrar as legendas que combinam para evitar que fique confuso na hora da leitura e da visualização. tipo verbo com verbo, o adjetivo e verbo, às vezes sendo necessário inverter. Tela aparecendo com o texto com as informações que o professor acabou de falar. Agora eu vou mostrar, por exemplo, alguns problemas da segmentação, estrutura da legenda. Um exemplo claro que usamos. São dois verbos que, por exemplo, colocar a legenda em duas linhas. Na primeira, começa com as palavras. Precisa colocar o verbo e o outro verbo. Separamos por vírgula, evitando a frase toda com verbo. E a segunda linha, começando com o verbo. Não combina, não fique esclarecido. É melhor colocar o verbo e separar por vírgula, deixando na mesma linha. Você colocando o verbo embaixo, na outra linha, não vai combinar e não vai ter a ordem linguística. Tela aparecendo com o texto com as informações que o professor acabou de falar. Agora, um outro problema é que a gente tem na estrutura da segmentação. segmentação. Por exemplo, Com algumas palavras em relação à preposição e os adjetivos. Tem uma vírgula. ou se tem alguma ação, exclamação ou interrogação. A gente já explicou que não pode colocar o verbo em outra linha, porque ela não vai ter a segmentação clara. E se a legenda tem sinais de pontuação, a gente coloca as duas palavras na mesma linha. Se não der, colocamos na linha de baixo. Toda a tradução tem que estar combinando com a ligação linguística para evitar o problema. Tela aparecendo com o texto com as informações que o professor acabou de falar. Agora vou mostrar outro exemplo. Nós temos objetivos que combinam melhor. Se a gente coloca uma frase. Eu vou pegar meu pai. Ok. Ficou claro? Eu vou, na primeira linha. E embaixo pegar meu pai. Não fica legal. Tem que ter essa divisão. Às vezes dividir em duas ou três linhas para ficar melhor. Tela aparecendo com o texto com as informações que o professor acabou de falar. Agora, em relação à tradução da LSE para surdos e ensurdecidos. Essa tradução precisa fazer parte da estrutura de apoio técnico da linguística. Por isso que o profissional que faz a tradução precisa saber que a LSE precisa ter cuidado com as pequenas regras seguindo a regra de estrutura de cada palavra. E o tradutor vai saber que a LSE é diferente das legendas normais. Tem que saber a diferença. A tradução de texto que é feita para o cinema tem que ir para a LSE. Ela tem umas mudanças de estrutura. Possui mudanças técnicas. A legenda normal não é igual a LSE. Para combinar melhor com cada pessoa que for ter acesso ao material. Ele precisa acompanhar vendo a imagem e lendo uma legenda. Isso torna mais claro a compreensão. Porque para o ouvinte é diferente da LSE do que para os surdos e para os ensurdecidos. Tela aparecendo com o texto com as informações que o professor acabou de falar. Então, gente, tchau. Até a próxima aula. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.